Chu, quando eu tinha uns 5, 6 anos, meu padrinho tinha conseguido que eu fosse um show da Xuxa, pois bem, eu acabei não indo, por birra e raiva, ele namorava minha mãe, que na época havia se separado do meu pai. Meus pais voltaram, tiveram mais dois filhos e se separaram de vez. Hoje, 23 anos depois dessa chance, minha mãe está casada com meu padrinho e vivemos super bem. Sempre lembro do dia que eu perdi a chance de te ver pertinho. Se eu tivesse sido menos cabeça dura, talvez hoje ostentasse no meu quarto uma foto nossa. Ih, agora eu não estou lendo, uma foto nossa. Realiza meu sonho, vem aqui em casa. E olha só que legal. Aí, seguinte, a gente não costuma fazer isso, gente, numa boa, porque no nosso... A gente costuma ir para sempre, sempre para longe, eu nunca imaginei fazer um toque-toque tão perto de casa, mas era muito perto de casa, muito. Para ser sincera, dois minutos. Amanda, eu nunca tive isso aqui na minha vida. Aqui, ó. Estou adorando isso, gente. Estou amando, vamos. Vamos acompanhar o programa. E ela levou um baita susto quando nós chegamos lá. Roda a VT para vocês verem o que aconteceu. Dois minutos de casa mesmo. Vamos ver se a Mariana consegue me atender, não sei nem se ela está em casa. Hoje é domingo. E nós estamos aqui pertinho de casa para fazer mais um toque-toque. Logo aqui, ó. Virou, já chegou. Chegamos, tá, gente? Gente, menos de dois minutos na minha casa. Ele aqui, pum, virou agora. Dois minutos. Eu vou na casa do Guga. Eu acho que ele já deixou ele liberado. Acompanha a segurança lá, tá? Obrigada. Tchau. Galera do toque-toque, eu morei aqui nesse lugar. Há muito, muito, muito tempo atrás. Só tinha nove casas aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, gente. Olha ali, ó. Dá uma paradinha, gente. Não, não, segura. Pensa atenção aqui. Foque em mim, foque em mim. Deixa eu filmar esse caminho. Foque em mim que eu estou nervosa. A minha vizinha do toque-toque é também... A gente ligou para uma pessoa para me liberar aqui. Por acaso, essa pessoa é o irmão da menina. Alô? Nós estamos entrando num toque-toque. E quem é essa pessoa? Aqui, 280. E a gente vai... Ih, ela já está olhando. Vamos embora, gente. Vou invadir. Vou invadir, vou invadir, vou invadir. Mas vocês vão atrás dela. Eu estou aqui na frente da casa da Mariana. Cadê a Mariana? Pra lá dentro. Você é o padrinho? E você... Aqui tem a conclusão toda, de primeiro. É, a mãe era amiga do vizinho. Melhor amiga. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Eu tenho que batizar a Mariana. Ah, e era teu vizinho? Sim, melhor amiga. Oi, esse é o Pedro. Tudo bem, Pedro? Filho mais novo dele. Sou amiguista, muito fina. Posso ir lá? Me leva? Deixa pra ti. Vou pra ela janela. Vou pra ela janela. Vou pra ela janela. Vou pra ela janela. Mari, dá um pulo aqui. Olha isso. Mari? 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 Dá um pulo aqui, por favor. Mari, eu quero falar com você um negócio. O que foi? Oi, tudo bem? Não, eu vou tirar foto minha agora. Mentira! Você me chamou? Você me chamou? Você me mandou uma foto comigo? Deixa eu chamou? Eu quero ajudar, que eu não tenho mais voto! Você disse que eu ia fazer uma foto comigo! Eu sabia que eu ia pensar assim dessa cara! Eu sabia que você ia vir um dia! Que dia maravilhoso! Melhor dia da minha vida hoje! Faça outra roupa, rapidinho! Eu lembro até hoje do meu microfone com cabelinho que apertava o narizinho e acendia uma lâmpada. Eu sempre quis ter aquela bota de camurça do bicho com o meu rosa, uma coisa de doido! Falei, gente, eu nunca fiz um toque toque tão perto na minha vida! Nem 5 minutos! Dois? Dois, né? Dois minutos eu virei e falei, gente, em dois minutos cheguei! Que bom! E sempre que eu passo por aquela casa branca, minha mãe e o Beto sempre falavam pra mim, Sabia que há muito tempo atrás a Xuxa morava ali e a Xuxa morava ali! E eu falei, nossa, por que que ela morava ali e não mora mais agora que eu tô tão perto! Nossa, adorei teu carinho, cara! Muito obrigada, viu? Eu falo pras pessoas quanto gostam, eu agradeço tanto pro pessoal do Tê, falo pro pessoal da Viva Skin, falo que quando eu chego perto deles que eu sinto esse momento, eu vivo esse momento, é tão bom, é tão bom! Obrigada, tá? Obrigada, tá?